O Belenenses é hoje um clube dividido. Existe o Belenenses SAD, que milita na 1ª Divisão e joga aqui, no Estádio do Jamor, e existe o Belenenses Clube, que criou uma equipa nova e continuam a jogar no Estádio do Restelo, agora no Campeonato Distrital. E como não podem existir dois Belenenses, o Tribunal decretou que o original é o clube, portanto o Assado tem que mudar de nome e imagem até ao final de novembro. Por isso nós viemos até aqui ao Jamor para falar com os adeptos e saber se tem algumas sugestões. Não sei os pormenores, são detalhes que nem estou bem informado. Isso é um problema do Belenenses, o Belenenses que... Qual Belenenses? O Belenenses, o Belenenses... Belenenses só um e sempre só um. É Assado ou o clube? Eu só falo do Abista. Que nome é que daria ao clube? Não sei. Fênix Azul? Não gosto. Bem. Futebol Clube os outros? Não. Futebol Clube dos convites? Epá, isso não é. Você me põe cá por convite? Pois não, isso não. Where do you come from? Turquia. De Turquia! The name of the club, Baclava. Baclava Football Club. Ah, yes. Ok, ok. É uma lenda viva do clube? Eu sou. Para já sou o candidato a presente o governo da Madeira. Sorry? I went to the other stadium. Ah, that's why you have all the shirt. Outside of your pants, you came walking from Belém. Este é o problema, é que os adeptos internacionais do Belenenses ficam confusos e ao invés de irem para o estádio de Jamor, vão sempre para o estádio antigo. O lema dos Belenenses é com certeza de vencer. Como também tem que mudar e tendo em conta a atualidade do Belenenses, já não há assim tanta certeza que vai vencer. Se calhar também se mudava. Sim, não vai vencer. Unidos venceremos. Unidos? Quer dizer... Talvez vá vencer. Um adepto realista. O Belenenses faz, no próximo ano, 100 anos. É uma clube centenária, sim. Ou seja, podemos também criar aqui um emblema à volta do... Em vez de ter a Cruz de Cristo, pode ser como agora joga no Jamor, na Cruz Quebrada, pode ser uma Cruz Quebrada. Não, 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 nada disso. Tem a torre de boleiro? O Vitor Damas, para mim, foi o melhor guarda-ras portuguesa. Para mim. Então, rica lá, acha que o Belenenses ia ter o Vitor Damas no emblema? Mas teve um grande, que foi o Jorges Pereira. Tu acha que o Belenenses ia ter o Jorge Pereira no... Mas o António Simões está repleto muito bem. Não sei. Maybe like the sign from Lisbon, I don't know. Um pastel de Belen. Even that you're here in a forest, the stadium, I think you take this, you take the tree. Uma caravela, ou uma coisa de qualquer... Uma caravela. E o hino, tem alguma sugestão de melodia? De melodia. Março popular. Agora que já trabalhámos a informação recolhida junto ao estádio, está na hora de mostrar as nossas propostas ao Presidente Assad. Primeiro que tudo, se já começámos pelo lema. Nós achámos que estava talvez um pouco desatualizado e os adeptos também acharam. Talvez venceremos. Percebo a ideia, mas isto não foram os nossos adeptos que pediram. Foram fora. No fim, venceremos. Talvez fosse melhor. Mas gosta, em termos de imagem, o azul com umas pequenas listas. Brancas. Eu prefiro azul só. Muitos adeptos têm a esperança que este problema seja resolvido. O que é que é preciso fazer para isso acontecer? Um dia vai acontecer. Quando esse dia vai acontecer, vamos saber o que é que aconteceu para poder acontecer. Say what? Diga-me lá o que é que acha do novo símbolo do clube. Este aqui... Isto é a baklava, que é um pastel muito famoso e tradicional da Turquia. Que é exatamente o nome do clube, atenção, baklava, clube de futebol, baklava. Não estava a esperar desta? Era impossível esperar esta. Acho que está bem pensado, sinceramente, estes elementos que tenta aqui encontrar. Acho que são duas boas ideias do nosso trabalho. É? Ficou satisfeito? Não vamos poder usar porque temos algo que nos parece melhor e mais feliz, que em primeira mão vos revelava. Ah, ok. O símbolo que nós vamos usar, a partir de agora, será este. A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo, sem baklava, mas podemos se calhar então juntar aos outros elementos. Juntamos a Cruz de Cristo, à Torre de Belém, à Ponte 25 de Abril. Vai ser difícil. Está bem. Ok. Pronto, então agora só preciso saber quem é que apresenta a fatura, se é a SAD ou ao clube do Belenenses. Quer ser pago para apresentar a SAD. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.